O MG Record já está no ar e você vai ver na edição de hoje Tragédia nas rodovias, um casal perde a vida Uma idosa e a bebê de um ano e três meses foram resgatadas com vida E salvas pelo SAMU de Teoflotone e encaminhadas para o Hospital Santa Rosália E há pouco mais uma família desesperada por parente Uma vítima que ficou presa às ferragens no trecho da BR-116 Uma tragédia atrás da outra Violência doméstica, uma mulher tenta agredir a mãe e é contida por moradores do bairro de Lourdes Em Governador Valadares, ela queria usar uma ferramenta de jardinagem para atacar a idosa Veja esta cena, dupla que apavora comerciantes de Manhuaçu É flagrada em um tour pela cidade, forçando trancas e fechaduras na tentativa de arrombar lojas O que aconteceu com os dois? Eu te conto já já No MG Record pela TV aberta e no Facebook da TV Leste Leste, facebook.com.br MG Record Música 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 Música